E a partir de agora está no ar o quadro mais gostoso aqui do Programa Forma, onde você fica por dentro de tudo para a sua área de lazer, que é o quadro da Espaços em Lazer. E mais uma vez eu converso com Adriano Junqueira, que é o diretor aqui da Espaços em Lazer, que fica no coração do Jardim Botânico e hoje a gente fala sobre projetos personalizados para a área de lazer, né Adriano? É isso aí Fabinho, você que está construindo, você que já construiu e quer investir agora na área de lazer, se já possui um projeto, venha com o seu profissional, com arquiteto, com decorador, vamos discutir esse projeto, vamos fazer um orçamento em cima disso, você que ainda não tem esse projeto, venha com a ideia. Agora, por exemplo, queria que você mostrasse, o Eduardo está projetando uma ideia que o cliente nos trouxe, ele gostaria de ter uma piscina, sauna, uma hidromassagem, então a gente coloca tudo isso em prática e apresenta para o cliente em 3D. E não é só projeto não, a Espaços em Lazer também executa obras, construção de piscinas em alvenaria, em vinil, deck, sauna, hidromassagens, enfim, também instalação de todos os equipamentos ligados à área de lazer. Fora isso, você que já possui sua piscina, na sua área de lazer, você vem aqui, a Espaços em Lazer, ela realiza a reforma, ela fornece as pastilhas, os azulejos em vidro e porcelana, ela troca e repara os equipamentos filtrantes, também faz a troca de lâmpadas dos refletores subaquáticos, e para quem tem piscina de vinil, vocês estão com uma grande campanha aí para a troca de vinil. É isso aí, é a campanha temporada verão 2011. Você que conhece o vinil, às vezes tem aquele vinil mais antigo, vinil de uma cor só, hoje, não, o vinil é muito diferente, ele traz releituras perfeitas de revestimentos como pastilha, mosaicos, a gente vai mostrar aqui um catálogo para o pessoal dar uma olhada, inclusive a gente pode levar esse mosturário até a sua casa e fazer um teste na sua piscina para você ver qual fica a melhor estampa. Espaços em Lazer fica aqui no coração do Jardim Botânico, Avenida... Avenida Carlos Eduardo de Gasper e Consone 532, bem em frente à ciclofaixa. Acesse também o site www.espacosemlazer.com.br Em breve a gente volta com mais novidades, apresentando tudo o que você realmente encontra para a sua área de lazer aqui na Espaços em Lazer. Obrigado, Adriano. Eu agradeço, aguardo a sua visita. Acesse também o site www.espacosemlazer.com.br